Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui conosco está tudo bem graças a Deus. Hoje eu vou fazer um vlog do nosso almoço. Hoje é domingo, né? Então, meu filho com minha nora, minha netinha, a minha filha com as minhas netas e o esposo dela vai vir almoçar conosco. Então, eu vou fazer um vlog do nosso almoço. Bem simples, bem simples mesmo, tá? Só pra passar um dia de domingo com os filhos, tá bom? Mas, antes disso, eu vou pedir pra você que tá chegando aí agora, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, toque no sininho pra você receber as notificações dos meus vídeos, tá bom? E não pula os anus dos meus vídeos e fica também à vontade aí com meus amigos que estão comentando aí embaixo. Então, bora pra lá, bora ver como vai começar. Olha aí, gente, meu esposo começa a acender fogo na churrasqueira, ele começa com lenha, ó. Coloca uns pauzinhos de lenha e vai acendendo. Aí, quando já queimou essa lenha, ele coloca o carvão, é rapidinho e não vai tanto carvão também. Essa é uma dica boa, né? Pra acender a churrasqueira, né? Já pegou fogo no carvão, já tá assando a carne aqui, ó. É muito fácil. Ali tá o churrasqueiro, meu filho, né, Zéu? Dá um oi aí pro pessoal, Zéu. Ó, não é o Tiringa não, viu? Chica, 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 chica. Pula, pula, pula. Chica, chica, pula, 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 pula. Ei! Chica, chica. Aqui tem um pouco da carne ainda que tá assando. Aqui tem bisteca de porco. E aqui é o quê? Linguiça. Linguiça. Aqui já tem uma assada. Aqui é feijão, mas ninguém vai querer feijão. Panela de arroz. Churrasqueiro. Uma salada de tomate. Eu acho que não precisa mais, né? Você tá assando a carne, né, Vanessa? É carne, arroz e uma salada, tá bom demais. Um refri pra acompanhar. Depois tem uma laranjinha aqui, sobremesa. E aqui continua. Assando as carninhas, assando linguiça. Continua a nossa churrasqueirinha aqui. Pois é, gente. Agora minhas visitas já foram embora, né? Só tá eu e meu esposo aqui em casa. Já tá até frio, já vesti blusa. Mas, meu vídeo de hoje foi esse. É um almoço simples de domingo pra mim com minha família, tá bom? Espero que vocês gostem. E mais também o que eu quis mostrar pra vocês é como meu esposo acende o fogo na churrasqueira antes de colocar o carvão, tá bom? Espero que gostem do meu vídeo, tá? Se gostar, já deixe seu gostei aí, tá bom? Deus que abençoe a todos vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, boa semana. Fui.